Fala aí galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Olha, com muito orgulho eu vou apresentar aqui uma série de vídeos sobre os heróis do xadrez brasileiro e falar sobre os 14 grandes mestres do Brasil e hoje o primeiro vídeo é o Henrique Costa Mekin, o Mekinho ele é a verdadeira lenda do xadrez brasileiro, a lenda viva do xadrez brasileiro e a história dele é muito interessante, eu vou contar aqui sobre a história dele eu vou apresentar uma partida também muito interessante dele vou falar aí de muitas alegrias, de muitos desafios também da história da vida dele e é uma história muito inspiradora aí e pode ser muito bacana para muita gente, legal? Bom, eu vou começar falando então que o Henrique Mekin, o Mekinho ele chegou gente a ser o terceiro melhor jogador do mundo na época em que ele jogava ele era o terceiro do ranking mundial dá para ter uma ideia do que é isso? é como comparar hoje em dia o Mequinho com o Fabiano Caruana o Ricardo Nakamura com o Aronian com essa turma toda aí, o Svidler então é como você comparar com essa turma enfim, ele estava ali em terceiro do mundo é muito legal, não é? acho que não é todo mundo que sabe disso, então é bom saber principalmente a geração mais jovem aí que a gente tem realmente uma história muito legal e olha, o Mequinho ainda está jogando e ele está na ativa, viu? então muita surpresa pode vir por aí agora a história do Mequinho é marcada por uma situação aí um pouco dramática que no auge, gente, no auge da carreira dele então a carreira dele foi interrompida por uma doença muito grave e eu vou contar essa história em mais detalhes mas o Mequinho aí, ele é responsável aí por uma história de muita luta de muita fé, principalmente e marcaram a vida dele e a gente vai conhecer aí um pouco mais então da história desse grande enxadrista nosso brasileiro um verdadeiro herói aí do xadrez do Brasil, ok? bom, então começar falando um pouco aí de quando que ele nasceu ele nasceu em 23 de janeiro de 1952 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul então o Mequinho é gaúcho ele teve uma infância um pouquinho diferente dos garotos da época dele ele... a turma estava acostumada com carrinho bola de futebol na época, né? boneco, tudo e nada disso fazia parte das brincadeiras do Mequinho aos 5 anos de idade a mãe dele, a dona Maria José ela já deu para ele, para o Mequinho o primeiro tabuleiro de xadrez dele e ela orientou ele como que movia o cavalo como que movimentava o bispo, as torres e todas as peças do jogo e até mesmo antes dele começar a aprender a ler o Mequinho já surpreendia todos com a habilidade dele que ele já demonstrava muito talento pelo jogo muita inteligência diante de um tabuleiro de xadrez com 6 anos de idade, gente o Mequinho já jogava no clube está no clube onde o pai dele o senhor Paulo Hugo jogava era o clube de xadrez da cidade dele ele começava a mostrar para todo mundo lá dentro do clube que ele realmente tinha muito talento era realmente surpreendente e aos 9 anos ele já deu então a primeira demonstração de brilhantismo e genialidade que o mundo de xadrez ia conhecer o mundo inteiro ia conhecer alguns anos mais tarde então ele ficou em segundo lugar no campeonato regional disputado contra jogadores muito mais velhos imagina assim a turma forte da época e muito forte então realmente com 9 anos ficar em segundo lugar no torneio desse e a carreira dele começou a deslanchar então aos 12 anos com a conquista do campeonato gaúcho de xadrez dá para ter noção disso você conquistar um campeonato estadual aos 12 anos e já então no ano seguinte com 13 anos o Mequinho se tornou campeão brasileiro fantástico né mas não para por aí aos 15 anos então de idade ele se tornou o jogador mais jovem a vencer um campeonato continental né então primeiro ele foi o melhor da cidade depois o melhor do estado depois ele ganhou o melhor do Brasil e depois ele foi ele se tornou o melhor do continente então ele venceu o campeonato sul-americano em 1967 e com essa conquista o Mequinho então ele conseguiu um outro feito ele se tornou um dos mais jovens mestres internacionais da história do xadrez com 15 anos de idade o que para a época era quase que um recorde na história do xadrez tá então esse desempenho espetacular que o Mequinho demonstrou durante a infância dele durante a juventude dele pode ser comparado apenas com pouquíssimos jogadores como por exemplo o Bobby Fischer como por exemplo o Gary Kasparov ambos ex-campeões mundiais então é são com essas pessoas que dá para comparar o talento do Mequinho ok e aos 18 anos então o Mequinho chegou inclusive a enfrentar o Bobby Fischer e nós vamos ver essa partida hoje aqui nesse vídeo e na época em que ele jogou o Bobby Fischer era já considerado o jogador mais forte da história do xadrez tá não só o jogador mais forte da época como ele era considerado o jogador mais forte da história do xadrez agora a fase mais marcante mesmo da vida do Mequinho foi a década de 70 foi uma década muito intensa na vida do Mequinho aos 18 anos então ele ficou em primeiro lugar no torneio internacional de Bogotá em 1970 e no ano seguinte ele conquistou o torneio internacional de Versace em 1972 o Mequinho já então estava na capa dos jornais brasileiros estampava os principais jornais do Brasil e eles exibiam com orgulho um grande herói do Brasil na época pelos seus feitos no mundo todo e a grande conquista dele então no dia 13 de janeiro de 1972 aos 19 anos de idade o Henrique Mekin ele então se tornou um dos mais jovens em xadristas a alcançar o título de grande mestre internacional e o primeiro brasileiro então a atingir essa honra é muito orgulho para nós brasileiros o primeiro grande mestre e um dos mais fortes da história do xadrez no mundo quando ele retornou ao Brasil após o torneio só para vocês terem uma ideia tinha a bateria da escola de samba da Mangueira aguardando pelo Mequinho no aeroporto mas o sucesso não subiu a cabeça do Mequinho ele sempre foi alguém muito focado e ele ainda se consagrou campeão sul-americano de novo naquele ano em 1973 então era a vez dele se classificar para o torneio dos candidatos que seria a última eliminatória do campeonato mundial e com a conquista então do torneio interzonal de Petrópolis no Rio de Janeiro mas o Mequinho acabou derrotado pelo russo o Victor Kortnoy o grande Victor Kortnoy e foi eliminado então no primeiro match mesmo assim o Mequinho jogou nesse match uma das melhores partidas de sua carreira e no ano de 1975 o Mequinho marcou dois vice-campeonatos na sua carreira o primeiro deles foi o torneio internacional de Las Palmas disputado na Espanha e em seguida o torneio internacional de Manilha disputado nas Filipinas no ano seguinte o Mequinho venceu o torneio interzonal de Manilha e se classificou então outra vez para o torneio dos candidatos onde acabou novamente sendo eliminado aí no seu primeiro match dessa vez pelo também russo Levy Polugaevski e então foi no ano de 1978 que o Mequinho atingiu o auge da sua carreira ao alcançar o posto de terceiro melhor jogador do mundo no ranking da FID da Federação Internacional de Xadrez com 2.635 pontos atrás apenas do seu algoz no torneio de candidatos de 74 o Victor Kortnoy e do campeão mundial da época que é um dos maiores jogadores de todos os tempos o Anatoly Karpov então o Mequinho estava só atrás deles dois e gente infelizmente nesse mesmo ano de 1978 que marcou o auge da carreira do Mequinho então que ele começou a enfrentar o adversário mais difícil da vida dele a miastenia grave a miastenia grave gente é uma doença autoimune e ela ataca e debilita o sistema nervoso e os músculos no auge da doença a debilitação era tanta que ele não tinha nem força para mastigar gente nem para se alimentar e aí foi nessa época que alguns médicos então chegaram a dizer que ele ele podia morrer a qualquer hora o Bequinho então ele acostumado então a vencer grandes desafios ele se apoiou na fé na fé dele ele ingressou na renovação carismática católica e hoje segundo ele mesmo ele está curado dessa doença muitos anos depois 40 anos depois bacana né foram mais de 30 anos gente entre tratamentos no Brasil nos Estados Unidos ele tomou remédios diariamente alimentação regrada e visitou também muitas cidades milagrosas participou em muitos grupos de oração e essa ligação com a igreja católica foi tão forte para ele que ele chegou a se graduar depois em filosofia e teologia e hoje em dia as áreas que ele mais dedica o tempo dele são essas inclusive e também a realização de um outro sonho que ele tem hoje em dia que é voltar a ser um dos grandes jogadores de xadrez do mundo o Bequinho então decidiu voltar a competir no ano 2000 muito legal né e de lá pra cá então ele já teve grandes conquistas como segundo lugar no torneio zonal da FID em 2005 primeiro lugar invicto no torneio aberto de Lodi na Califórnia em 2006 primeiro lugar no campeonato brasileiro de internet organizado então pela CBX e em 2010 o Bequinho completou 34 anos de invencibilidade em partidas simultâneas disputadas no Brasil só uma curiosidade aqui a fama do Bequinho chegou a ser tamanha que ele foi citado pelo músico pelo Raul Seixas em uma das suas músicas a música Super Heróis eu vou botar um trecho aqui pra vocês ouvirem resumindo gente o Bequinho não é apenas um vencedor nos tabuleiros ele é um vencedor na vida e ele é um dos grandes jogadores de xadrez da história e eu acho que ele é um motivo de orgulho pra todo mundo que se dedica aí a prática do xadrez é alguém que não só foi o melhor jogador da sua cidade do seu estado do seu país do seu continente e o terceiro melhor do mundo mas também alguém que venceu com uma doença tida como como mortal e ele venceu isso também foi convidado esse ano pra jogar em 2018 nas Olimpíadas pelo time do Brasil vamos ver se ele vai aceitar o convite esperamos que sim Mequinho fica aqui a nossa torcida e muito obrigado viu Mequinho por tudo por toda a sua contribuição por tudo que você faz ainda hoje em dia e eu tenho certeza que tá todo mundo aqui na torcida pra que você consiga aí atingir o seu sonho e se tornar novamente um dos melhores jogadores do mundo então gente pra celebrar aí a história do Mequinho vamos então assistir a partida do Mequinho contra o Bob Fischer então vamos lá o Mequinho tá jogando com as peças brancas o Bob Fischer ele tá jogando com as peças negras e o Mequinho então começa com D4 apertura do peão da dama temos cavalo F6 pelo Bob Fischer C4 G6 cavalo C3 e D5 a defesa Grunfeld é uma arma muito perigosa utilizada muito nos dias de hoje né e já era jogada na década de 70 e o Fischer era um que tava sempre à frente da sua época e ele usava muito a defesa Grunfeld e usou em muitas ocasiões importantes temos então Bispo em G5 né o Mequinho não foge aí a luta e ele joga uma variante bem confusa e que envolve um sacrifício de peão então a partida logo começa a pegar fogo de cara né legal temos então cavalo em E4 essa é a variante principal tá bom vamos voltar aqui hoje em dia é mais jogado aqui o Bispo em G7 tá bom esse daqui quem popularizou isso foi na década de 90 o Peter Svidler começou a jogar isso mas na verdade pela primeira vez foi jogado em 54 por uma enxadrista georgiana ok qual que é a ideia aqui na verdade as pretas não só não aceitam o sacrifício do peão das brancas como elas também sacrificam então o peão de D5 é uma variante que tá na moda hoje em dia e ela seguiria da seguinte forma então Bispo toma cavalo Bispo toma Bispo e cavalo toma D5 as brancas então ganharam o peão Bispo volta pra G7 teríamos então cavalo em F3 C5 E3 peão toma peão toma e cavalo C6 logo em seguida as pretas vão dar rock então e vão jogar E6 e vão recuperar aqui o peãozinho de D4 tá então é um sacrifício temporário de peão que as pretas fazem e aqui as pretas teriam então o par de Bispos né teriam uma posição aí com uma vantagem até posicional aí por ser uma posição aberta então e por ter o par de Bispos tá bom então isso aqui é jogado hoje em dia mas na partida a gente não teve isso voltando aqui então na partida nós tivemos cavalo em E4 ao invés de Bispo G7 temos Bispo em H4 uma outra possibilidade gente nessa abertura meio confusa meio maluca seria jogar H4 tá bom seria uma ideia também criativa também seria possível mas na partida nós temos Bispo em H4 cavalo toma C3 peão toma C3 e peão toma C4 então o Bob Fischer aceitou aqui o sacrifício de peão do Mequinho temos E3 e Bispo em E6 então aqui as pretas tentam manter aqui o peãozinho de C4 e vão querer jogar aqui então cavalo em D7 cavalo B6 provavelmente em alguns casos isso é jogado tá bom o Mequinho já joga torre B1 já vai incomodar aqui o peãozinho frágil aqui de B7 temos então B6 cavalo em F3 Bispo em G7 temos então nessa posição cavalo em D2 de Mequinho lance sólido imediatamente indo pro peãozinho aqui de C4 pra recuperar o peão perdido um outro lance voltando aqui um outro lance tentador aqui é cavalo G5 mas o preto consegue reagir bem aqui o Bob Fischer poderia jogar por exemplo Bispo em D5 a gente teria E4 e aí o único lance que equilibraria e ficaria bom pras pretas aqui é H6 e a gente teria uma possível continuação peão toma Bispo peão toma cavalo Bispo toma G5 e Dama toma peão uma posição confusa tá bom uma posição aqui difícil de dizer quem tá melhor uma outra opção voltando aqui seria então o Bispo em E2 tá bom deixando aqui o peãozinho partindo pra um rock e na tentativa de ganhar alguns tempos e tudo mais e possivelmente jogar cavalo em G5 então seria uma outra possibilidade tá bom mas o Mequinho vai mais sólido tá jogando contra o Bob Fischer não dá pra arriscar muito apesar de ser de igual pra igual aqui quase o confronto ok vamos lá e temos então rock pelo Bob Fischer cavalo tamanho C4 Bispo D5 aqui dificultando o desenvolvimento desse Bispo e temos então Dama em D2 do Mequinho é um lance curioso talvez ele esteja pensando em proteger aqui o peãozinho de A2 pra poder tirar o cavalo talvez seja essa a ideia dele e temos então Dama D7 as pretas querem jogar Dama C6 essa aqui é a ideia desse lance ok fazendo uma pressão aqui no cavalo e também em G2 temos então cavalo em A3 eliminando uma das ameaças C5 F3 Dama em A4 e aqui Bob Fischer já começa a colocar uma pressão tá pressionando aqui esse cavalo se esse cavalo sair esse peãozinho aqui tá caindo tá atacado pelo Bispo também e temos então o lance aqui exclama aqui do Mequinho que é cavalo em B5 deixando aqui o peão de A2 com uma ameaça de cavalo em C7 uma ameaça muito importante temos então cavalo em C6 cavalo em C7 Dama Tome em A2 interessante a continuação não é é claro que a torre aqui tá atacada mas se a gente partisse pra uma trocas aqui por exemplo a gente poderia ter essa sequência não foi jogada então agora a torre também a torre das brancas também estaria atacada e depois de uma continuação como torre em A1 torre de A8 e fica tudo igual uma posição bastante equilibrada tá mas o Mequinho então ele não vai pra troca de damas e ele joga então Dama em C1 pode exclamar esse lance esse lance é fantástico essa torre aqui continua ameaçada e ainda o Mequinho tá ameaçando aqui começar a encurralar a dama das pretas a dama do Bob Fischer temos então torre de A em C8 ameaçando aqui o cavalo e aqui você pode tá pensando poxa eu já sei essa dama aqui tá protegendo esse bispo né então não adianta o cavalo tomar aqui agora então eu vou jogar torre aqui B2 antes porque aí a dama tem que sair dessa diagonal vai ter que jogar aqui por exemplo em A3 e eu ganho o bispo eu acho que essa era a ideia do Bob Fischer a gente iria pra uma posição bastante complicada e perigosa uma posição meio maluca então o Mequinho ele não joga torre em B2 agora mas vamos ver o que teria acontecido o Mequinho ele joga torre em A1 tá bom mas vamos ver o que teria acontecido aqui com torre em B2 a gente teria dama em A3 e cavalo tomar um bispo puxa tô jogando quanto o Bob Fischer ganha em uma peça né só que não aqui a gente teria uma continuação bem complicada com C toma D4 esse rei aqui tá no centro do tabuleiro as pretas tão com uma posição muito forte esse bispo tá numa excelente diagonal essa torre tá numa excelente coluna não é essa dama aqui tá bem posicionada uma posição perigosa a gente poderia ter uma continuação com o E toma D4 cavalo tomando aqui o peão cavalo toma E7 cheque rei em H8 e cavalo toma torre torre toma cavalo e mesmo aqui as pretas tendo uma torre a menos mesmo aqui o Bob Fischer tendo uma torre a menos as brancas tem que tomar muito cuidado com essa posição tá bom eu diria que tá uma posição aí equilibrada uma posição equilibrada e arriscada aí pros dois lados ok então não foi o que seguiu na partida depois de torre de A em C8 o Mequinho então ele vai pra torre de A1 torre A1 ao invés de torre B2 ok temos então dama em B3 a única única casa que essa dama tem e torre de A3 esse lance é bacana se a gente olhar agora essa dama não tem pra onde ir ela não tem mais nenhuma casa esse bispo aqui tá cobrindo essa diagonal toda a dama tá protegendo aqui o peão e ocupando aqui as casas de B2 e C2 enfim essa dama não tem mais pra onde ir então a gente tem torre Thalman C7 pelo Bob Fischer deixando a dama torre Thalman B3 e bispo Thalman B3 então na verdade o Bob Fischer assim pela dama dele o que ele conseguiu ele conseguiu uma torre um cavalo e um peão não é nada mal por uma dama o jogo dá pra se dizer aí que tá equilibrada mas as pretas aí tem alguma iniciativa o rei aí tá no centro as pretas tem uma maioria de peões aqui na ala da dama que pode se tornar muito perigosa a promoção desses peões mais pra frente então é uma posição ainda muito delicada apesar de você ter ganho a dama ela custou algumas peças e a posição tá complicada temos então dama A3 pelo mequinho atacando aqui o bispo temos então cavalo A5 defendendo bispo G3 trazendo ele pra uma posição melhor atacando aqui essa torre e temos então E5 tentando abrir aí sacrificando um peãozinho pra abrir a posição o mequinho quer trocar peça esse bispo aqui ele tá muito perigoso então ele toma de bispo bispo toma bispo toma peão toma e torre D8 então agora a gente tem uma outra peça do Bob Fischer entrando aí no jogo uma coluna aberta é uma posição perigosa o mequinho tem que jogar com cautela aqui ele faz o melhor lance bispo em E2 temos então torre de C em D7 dobrando as torres na coluna aberta e o mequinho faz o melhor lance aqui com certeza que é dama em C1 evitando com que essa torre entre aqui em D2 que seria mortal tá bom vamos olhar aqui vamos voltar esse lance se por exemplo o jogador as vezes é tentada da rock aqui né pra já livrar e aqui as pretas teriam uma posição muito melhor com torre em D2 essa torre entrando na sétima aqui ela é mortal tá ameaçando aqui aprisionar a dama a gente teria que jogar aqui por exemplo torre em F2 defendendo aqui o bispo e depois de aqui de torre em A2 a gente teria que jogar a dama em C1 as duas torres na sétima e essa posição realmente é vencedora para as pretas então voltando aqui nessa posição o mequinho não deu rock e ele fez a melhor jogada mesmo que é dama em C1 evitando aí então a jogada da torre em D2 perfeito lance do mequinho temos então bispo em C4 dama em C2 aqui seria possível tomar aqui o bispo voltando seria possível bispo toma cavalo toma e um rock mas a vantagem material das brancas aqui é imperceptível porque a vantagem aqui na verdade é até das pretas a gente poderia ter aqui um torre em D3 torre em D3 trazendo aqui mais um ataque para o peãozinho de E3 a gente teria que defender aqui e aí você pode falar bom esse cavalo pode tomar esse peão mas ele está muito bem esse cavalo aqui em C4 o ideal seria deixar esse cavalinho aqui e aí começar a avançar na ala da dama por exemplo com B5 a gente teria um dama A1 aqui e por exemplo A5 e essa posição é incerta é muito difícil de você dizer mas com certeza não é muito confortável de jogar isso daqui de brancas ok então vamos lá então ao invés de capturar aqui o bispo o mequinho joga dama em C2 e temos então a seguinte continuação bispo em B3 atacando a dama dama em C1 mantendo ainda aqui o controle sobre essa casinha e aí o Fischer com a mesma ideia bispo em C4 e aí não tem muito o que fazer o mequinho já viu que realmente não seria muito muito gostoso capturar lá então dama em C2 e aqui o Bob Fischer então bispo em B3 dama em C1 e aqui então o jogo então se empatou por repetição o mequinho empatou com o Bob Fischer é muito bacana essa partida realmente dois gênios no tabuleiro então espero que você tenha gostado aí dessa partida espero que você tenha gostado da história do mequinho uma história realmente inspiradora e longe de ter um final ainda não é graças a Deus graças a luta aí do mequinho graças a a fé dele graças aí a a persistência dele então isso aí ele está com a saúde recuperada ele está jogando e ele está aí com o objetivo então de se tornar um dos melhores do mundo novamente tá bom o rating dele hoje aí está beirando aí a casa dos 2600 o rating feed dele é um excelente rating é uma curiosidade mesmo nas piores crises dele nas piores fases quando o rating dele caiu nunca foi abaixo de 2500 nunca caiu para baixo de 2500 então é muito interessante essa mais uma curiosidade da vida do mequinho ok espero que vocês tenham gostado nos próximos vídeos nós vamos então falar dos outros grandes mestres dos outros 13 são 14 no total tá bom se você quer ficar por dentro para ser informado assim que sair um novo vídeo se inscreve aqui no canal tá bom é grátis e você aí então vai ser avisado automaticamente pelo youtube quando os novos vídeos forem saindo tá bom se você gostou também ou não gostou enfim avalia aí o vídeo faz a sua avaliação tá bem muito obrigado aí e até a próxima um grande abraço tchau 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 tchau